Está gravando agora? Mata a vida! Viu! No interior da mata o coração do meu amor Você é roubar manga com os moleques no quintal É manga, rosa, espalha, guardião do matagal Ó flor de uma estação, o tão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor Ó flor de uma estação, o tão fechado eu sou Se amadurecendo pra se abrir pro meu amor Umidade, o ar falho que o sol não enxugou Você é mata virgem pela qual ninguém passou É capital noturno, escuro e denso, protetor De um lago leve e morto, seu águia, seu amor Eu quero é ver você trepar, às quatro e meia da manhã A flor alçada da mata, se empanturrando de maçã Subindo em mim, se esfregando, se rodando no banheiro Entrando em mim, putucando muito louca no canteiro Eu quero é ver você mexer, eu quero é ver Eu quero é ver você pedir, querendo o nosso mundo acabar Eu quero é ver você sentir, vontade de me machucar Que me machucar Eu quero é ver você sentir, me machucar Eu quero é ver você sentir Eu quero é ver você Judas, número 2 Ontem foi festejado o sábado de Araduia pelo povo local O monaco de palha enforcado os postes, ardia as chamas Sobre a letra do testamento dos moleques e dos fiéis do local Capo, 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 parte de um plano secreto Combinaram Judas e Jesus Fingir que o primeiro traíra o amigo levado à cruz Judas morreu como um homem De fogo, blasfego, punhal Deixando Jesus seu amigo pra dar fruto no local Mas nada, com nada, eu vi o rompeu da madrugada Não teve memoriais Viva ou morte, isso do estariote Deixa pra você, mas não me dá mais Nada, com nada, eu vi o rompeu da madrugada Não teve memoriais Viva ou morte, isso do estariote Deixa pra vocês uma coisa a mais Viva ou morte, isso do estariote Viva ou morte, isso do estariote Из-lê- Filipinos Na ontem foi fiz none Do sábado Lathbrudia pelo povo local Um moleque de palha enforcado num borrachar de chamas Toda a leitura do testamento dos moleques dos fiéis Os moleques dos fiéis do local Parte de plano secreto combinaram Judas e Jesus Dizem que o primeiro saíra, o amigo levado à cruz Judas morreu como um homem de fogo, blasfêmio, punhal Deixando Jesus seu amigo cada local Mas nada por nada ao se romper na madrugada Não teve memoriais Vida ou morte, judiciariotes Deixa pra vocês uma dúvida mais Nada por nada ao se romper na madrugada Não teve memoriais Vida ou morte, judiciariotes Deixa pra vocês uma dúvida mais Nada por nada ao se romper na madrugada Não teve memoriais Vida ou morte, judiciariotes Deixa pra vocês uma dúvida mais Vida ou morte, judiciariotes Quando summer turns to old And we can point the moment love grows cold Softly without pain the joy is over The while is gone we need to get it to me Oh, I've lost you, yes I've lost you I can't read you anymore We ought to talk it over now But reason can't stand in for feeling Six o'clock the baby will be crying And you will stumble And you will stumble Sleeping to the door In the chill I'm so great and poor We play the part That we have learned too well Oh, I've lost you, yes I've lost you I can't read you anymore We ought to talk it over now What reason can stand in for feeling O que é o que é o que é o que é? Crazy, calm and black, she greets me too. Hey, spacey glow, you've been coming after a while, over in the centuries of the ages. Yes, crazy, I know, I've been coming at the point that you would rather be together. Oh, yes, I know, I would rather love you so. Oh, rather I would be, you would know. She came lying and beeping through that home door. She'd never care if you'd say there was worth it more. Hey, spacey glow, you've been coming around the ages of the times that time goes by. Yes, crazy, I know, I will know, that forever I will be. Spacey glow, wherever you would know. Yes, I know, wherever I would be, you would know. Yes, I know, wherever I would be, you would know. Yes, I know, wherever I would be, you would know. Yes, I know, wherever I would be, you would know. Yeah, I know, if you'd love you. Ain't you've been coming now. Thank you. Yeah, I know. A new life is, you know. Banger you and go to those on top of your two, the dark TRA 살�ão. Que eu não me pego, tô de pedra, tô de pedra Pois eu trabalho na pedeira, tô de pedra Que eu não me pego, tô de pedra, tô de pedra Pois eu pego, tô de pedra, tô de pedra Pois eu trabalho na pedeira, tô de pedra Pois eu trabalho na pedeira, tô de pedra Pois eu trabalho na pedeira, tô de pedra Tá gravando? Se eu que era teu Mas eu acredito em Deus Se der para o simples fato do que me aponta ser o diabo O diabo é o rock, 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 é o rock O diabo é o próprio rock Se perdeu, se esqueci de você, o seu diabo é o rock O diabo é o rock, o seu diabo é o rock Se aquele mundo é o seu, o diabo é o pai do amor Se estou, adiado, cabnau é o papo lá Felizado, o rock, é o seu diabo O diabo é o rock, 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 é o do mal Foi ele mesmo que me deu o rock Música 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 O problema não é, o problema não é, de questionar a coisa que tem mano, o problema é comparação que você faz, você não pode comparar, você pode questionar tudo, sabe? É o problema do medo da chuva, você questiona tudo, mas você não compara, sabe? O que é mais que a gente questiona? E eu estou comparando aqui? Comparou com Deus, o meu problema é ele, entende? Não é o meu problema Paulo Coelho, eu estou sabendo, eu estou sabendo, eu estou sabendo. É espírita, entende? Se grila com essas pequenas coisas, ele admite inovações com tanto que você não foda. O Gerdriani, porra, não vai fazer, vai ficar muito perto do Carlos, porra. Não vai. Esse que eu não tenho, meu medo é esse, porra. Não vai, eu sei que tem medo é esse, tudo isso daqui é teu medo, rapaz. Eu estou sabendo que é meu medo, mas qual é a sua proposta, você também não tem, tudo isso é seu medo também? Não, meu medo não, meu medo não, porque eu acho que... Você é medo de quê? Aí é que está, você é medo de quê? Isso daqui é teu medo de ser? Não, deixa eu te falar, deixa eu te falar, peraí que agora vem barra violenta. E aí é seu medo, rapaz. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso?